Bom, e agora nós vamos falar, ou melhor, nós vamos conhecer o Ateg. O Ateg é um projeto assistencial do Senar, que atua para o desenvolvimento do agronegócio em Rondônia e para a maior geração de renda ao produtor rural. Acompanhe. Atualmente, o Brasil é líder mundial na utilização de tecnologia agrícola, mas ela não chega às classes de produtos de menor renda. O baixo acesso à assistência técnica e extensão rural é um dos principais fatores para este índice. Dessa forma, o Senar criou metodologia de assistência técnica e gerencial para auxiliar os produtores rurais que não têm acesso à extensão rural e novas tecnologias. O produtor rural tem em suas mãos um bem muito valioso, que é a sua propriedade, onde ele pode desenvolver nela ações como empresa e, através dessas ações, ele ter crescimento, tanto pessoal como financeiro e também a parte de desenvolvimento ambiental na propriedade. Então, a gente pega bem na parte gerencial também da propriedade. O foco é a geração de renda e melhoria na produção e na gestão rural de forma educativa. A ATEG é um programa que acompanha produtores periodicamente, através de um técnico de campo, por um período de até dois anos. A ATEG tem uma metodologia onde ela trabalha com produtores individualmente, de atendimento mensal de até quatro horas, onde ele vai ter, durante essa visita à sua propriedade, um técnico específico para acompanhar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento das suas atividades. Aí, durante essa visita técnica, ele vai trabalhar também em um aspecto gerencial. Ele vai ver tudo o que foi investido na propriedade, todo o patrimônio, vai fazer um plano de ação para aquela propriedade. É importante destacar que cada propriedade é única. Então, diante do quadro da propriedade que será desenvolvido um plano de ação. A metodologia de assistência técnica e gerencial está fundamentada em cinco etapas, que envolvem todo o processo a ser aplicado no desenvolvimento da propriedade rural atendida. Então, dentro da propriedade, o seu plano de ação, hoje, cerca de 80% são pequenas propriedades rurais. E essas, por ser pequenas propriedades, têm, por exemplo, um investimento menor do que propriedades médias e grandes. Então, a partir da análise individual do produtor, da sua propriedade, dos seus desafios, do poder que ele pode alcançar das suas ações, é feito um planejamento junto com o produtor, entre o técnico, e esse planejamento visa priorizar as ações palpáveis que podem se envolver dentro da propriedade. De acordo com o analista, a ATEG contribui para a evolução socioeconômica dos produtores, das famílias e da comunidade rural, além de promover a disseminação de tecnologias e práticas gerenciais para a produção de alimentos com respeito ao meio ambiente. Uma das principais questões importantes com o acompanhamento da ATEG é o crescimento. Aí tem o crescimento pessoal, crescimento econômico, crescimento ambiental, porque o cenário tem essa preocupação de ser socioambiental e também, principalmente, a parte econômica, porque nós queremos um agro forte, um agro sustentável e um agro, principalmente, que consiga passar para as novas gerações algo que vá perpetuar em relação a tanto as cadeias produtivas trabalhadas como o meio ambiente onde nós utilizamos os recursos naturais. E para alcançar esse futuro, nós trabalhamos principalmente a parte gerencial. É o produtor, muitas das vezes, ele produz, mas não tem o conhecimento de quanto vale o seu produto, qual o valor real investido ali para ele gerar aquele bem que ele vai comercializar. Então, nós damos o acompanhamento, fazemos o acompanhamento onde ele vai ter esse conhecimento, ele vai saber o quanto ele precisa investir, da forma que ele pode investir e quanto ele vai ter de retorno. Se ele tem, por exemplo, como fazer uma expansão, aqui nós temos um ponto muito importante para destacar. O Senar, quando ele começou com a Teg, ele trabalhava da porteira adentro. Hoje, nós já trabalhamos da porteira afora também. Hoje, além dos técnicos de campo e supervisores, que são um dos pontos chaves para trabalhar com o produtor dentro da porteira adentro, nós temos os agentes de negócios e nós temos projetos específicos para trabalhar até com a exportação desses produtos que são produzidos pelos produtores rurais. Com 33 sindicatos ativos em Rondônia, a expectativa para 2024 é atender cerca de 4 mil produtores rurais em todo o estado de Rondônia. Isso em um quantitativo de até 150 técnicos hoje que trabalham diretamente com esses produtores. Dentro da metodologia da Teg, cada técnico de campo atende até 30 produtores. E esse técnico de campo é específico para a sua cadeia produtiva. Então, depende da cadeia produtiva, aí vai ser um técnico diferente com formação específica para aquela cadeia produtiva para obter os melhores resultados. A Teg, parabéns por essa iniciativa.